O assunto desse vídeo pode parecer piada para alguns, mas realmente tem bastante gente questionando isso na internet Eu achei mais interessante vir aqui comentar com vocês e saber o que cada um pensa nos comentários Afinal, GTA 6, o grande lançamento aguardado pelo planeta, vai ser cross-gen ou somente para a nova geração de consoles? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez Muito obrigado por estar aqui comigo, valeu demais GTA 6, como eu falei, o próximo grande jogo global aguardado, foi anunciado e está para receber o seu primeiro trailer no início de dezembro Não sabemos se num grande evento ou se pode ser em algo isolado, em um evento da própria Rockstar Ou mesmo, simplesmente, eles vão soltar ali na internet, enfim, a gente não sabe Torcemos para que seja no evento da TGA, porque vai dar mais gente assistindo, vai ser muito interessante A gente vai vibrar junto aqui, ao vivo, já que vamos estar cobrindo o evento também Eu falei geração, nova geração de consoles ali no início, mas na verdade geração atual, né? Galera, o que está acontecendo? Eu tenho visto muita gente comentando sobre isso na internet, né? E por isso que eu, como eu falei para vocês, eu achei que seria legal jogar na mesa e ver o que cada um pensa, né? Sabemos que, geralmente, a Rockstar, ela anuncia seu jogo e depois de um ano e meio, dois anos, eles lançam, né? Se isso continuar sendo praticado, eu acho que não teria o porquê Mas se continuar sendo praticado dessa forma, nós teremos o jogo aí, o GTA VI, né? De 2025 para frente, né? Não dá para saber exatamente a data ou o período exato, mas se for como antes, eu acredito que sim Vai ser nessa pegada aí 2024 eu acho muito cedo, mas também, como nós não conhecemos o estado atual do jogo, também não dá para duvidar muito, né? Mas, bom, digamos que ele lance, sim, em 2025, vai, começo, final de 2025 Esse jogo, para você, ele seria um jogo somente para a geração atual de consoles e PC, né? Ou para a geração anterior, Playstation 4, Xbox One e tal Caras, assim, eu vou até comentar algo que o Maninho Ariel, do Como Infinito, falou no seu vídeo Que eu achei bem interessante Se isso acontecer Se acontecer, de fato, de termos, né? Esse GTA VI Cro-Gen Eu acho que vai ser realmente jogos bem diferentes Eu sei que Red Dead Redemption 2 roda e muito bem na geração passada É um dos jogos mais lindos, se não o jogo mais lindo da geração passada, né? Mas a gente sabe também que, cara, a Rockstar, ela muda a indústria Cada vez que eles fazem um jogo novo, é para impactar de verdade E eles usam o máximo poder possível do que eles têm à disposição No caso, agora, a geração atual A gente tem visto em vários vazamentos e rumores Que eles procuram trazer o melhor efeito de água possível Um monte de coisa na movimentação do personagem Enfim, esse jogo eu acredito que realmente vai ser revolucionário E vai servir para editar daqui para frente, né? Muita coisa no segmento, na indústria Se eles forem fazer uma versão de Playstation 4, de Xbox One Uma versão para geração passada, né? O que olhar para o financeiro, né? Faz sentido, já que existe uma gama gigantesca, né? De pessoas que possuem esses consoles ainda Obviamente, as vendas seriam muito maiores Eu continuo acreditando que esse jogo vai ser só para a geração atual Por conta desses fatores que eu comentei Das modificações, das melhorias, do lance de editar o segmento e tal E se for sair mesmo para a versão passada Eles fariam jogos diferentes, sabe? Eles teriam esse porte para a geração passada Eu acho que se comparado com a versão da geração atual Ele ficaria muito capado Eu sei Voltando ao esquema do Red Dead Redemption 2 Eu sei que o Red Dead Redemption 2 é lindo demais Mas nós não sabemos o que eles estão fazendo para a GTA 6 Se GTA 6 for tão distante, graficamente falando De Red Dead Redemption 2 O porte para a geração passada Vai parecer um jogo capado graficamente E aí eu não sei se vale a pena Porque para ter uma gama de jogadores reclamando do game Da aparência do game Se comparado com a versão da geração atual Talvez não valha a pena Eu não sei, cara Tem tanta coisa para pensar, para falar Mas eu só consigo enxergar esse game para a nova geração Eu acredito que até 2025 os consoles não vão ficar tão baratos Tão diferentes do que já é aqui Principalmente aqui no Brasil E acredito que principalmente nós, os brasileiros Cara, a maioria ainda vai estar na geração passada Valor de game, valor de console Aqui no Brasil é um roubo Isso quando não as empresas vêm e fazem as patifarias Como a gente viu no caso do Xbox Series S Que subiu praticamente mil reais do nada Então é aquela coisa Eu acho que ainda vai demorar muito Para uma gama gigantesca Brasileira, principalmente Ter os consoles da nova geração O que torna a questão do cross-gen Algo bem mais interessante Para esses consumidores E para a empresa também Se for pensar no lucro, certo? Se eu não estiver enganado Eu vi uma publicação Acho que foi do Maninho Juan Carlos Se eu não me engano, lá no Twitter Que ele comentou Que GTA V Vendeu, na época 11 milhões No primeiro dia É provável que esse aqui Ultrapasse 20, 25, 30 milhões No primeiro dia Mas Se for só nova geração Principalmente no Brasil O quanto dessa Dessa O quanto dessa pizza Vai ser a fatia Eu acho que aqui vai ser um público Bem menor Cara Tudo quanto é empresa hoje As grandes empresas Tudo está lançando seus jogos Só para a geração atual Não lançam mais para a geração passada Mas será que a Rockstar Vai fazer algo completamente diferente E fora da caixinha? Lançar um jogo incrível Na geração atual E ainda assim Entregar um porte aceitável A nível de Red Dead Redemption 2 Pelo menos Para a galera da geração passada Cara Minha opinião Eles não vão fazer isso Embora eu saiba De tudo que eu falei aqui Eu saiba da situação Eu sei que aqui no Brasil É complicado Eu sei Eu sou da opinião De que o segmento Ele tem que seguir para frente Ele tem que avançar Ele tem que trazer coisas Que brilham nos nossos olhos E a gente já vê Hoje a indústria empurrando Até mesmo jogos que caberiam Na geração passada Mas só fazem em nova geração Porque eles querem Que a indústria ande Eu sou a favor De que a indústria ande Mas eu entendo Repito Plenamente Que a situação Nossa aqui Nesse país É Complicadíssima Mas eu quero saber de você Comenta aí Vê o que você acha Dá a sua opinião Você acha que As empresas Ainda deveriam sim Se preocupar com a geração passada Por essa questão De serem ainda Os players Com o maior número De aquisição Da geração passada Ou eles devem mesmo Colocar a indústria O segmento Para frente É só fazer jogos Da geração atual PC E vai que vai Comenta aí Eu quero saber A sua opinião Não é um absurdo Tá Pode acontecer Mas eu repito Eu acho Que se esse jogo For realmente Extraordinário Graficamente Como estão falando A versão Da geração passada Ela pode Parecer Capada Não sei Não vi nada Tô tirando da bunda É só um pensamento Tá bom Concordo ou não Comenta aí Valeu gente Até mais Tchau